Ha-ha! Yey! Tchuturum, tchuturum O carrinho lerê Me disse à noite lerê Se eu queria lerê Anda de carro lerê E eu lhe disse lerê Com muita graça lerê Não quero carro lerê Que fico tonto lerê Menina linda lerê Se ficar tonta lerê Irá sozinha lerê Até sua aldeia lerê Tchuturum, tchuturum O nome do cuquim Seis letras tem C, u, q, u, i, n, cuquim O carrinho lerê Me disse à noite lerê Se eu queria lerê Anda de carro lerê E eu lhe disse lerê Com muita graça lerê Não quero carro lerê Que fico tonto lerê Menina linda lerê Se fica tonta lerê Irá sozinha lerê Até sua aldeia lerê Tchuturum 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 Nove óculos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Nove Nove óculos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Oito Oito ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Sete Sete ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Seis Seis ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Cinco 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 ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Quatro 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 ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Três Três ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Dois 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 ovos na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Um Ovo na cama e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta e um caiu Zero Zulu É pra rodar, é pra rodar Cuquim e colitas batucam na panela Pum, pum, pum Pum, pum, pum Cuquim e colitas batucam na panela É genial Cuquim e colitas fazem tanto barulho Pum, pum, pum Pum, pum, pum Cuquim e colitas fazem tanto barulho E não querem parar Cléo e Maripe estão meditando Om, om, om Om, om, om Cléo e Maripe estão meditando E querem paz Cuquim e colitas fazem tanto barulho Pum, pum, pum Pum, pum, pum Cuquim e colitas fazem tanto barulho E não querem parar T.T. no seu quarto com seu robô Crank, crank, crank Crank, crank, crank T.T. no seu quarto com seu robô Não venham me incomodar Cuquim e colitas fazem tanto barulho Pum, 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 pum Pum, pum, pum Cuquim e colitas fazem tanto barulho E não querem parar Pelo sim, o artista pinta um quadro Pux, prux, 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 prux Pelo sim, o artista pinta um quadro E quer se inspirar Cuquim e colitas querem brincar Sniff, sniff, sniff Sniff, sniff, sniff Cuquim e colitas querem brincar Com os demais A família Telerim quer batucar Pum, pum, pum Pum, pum, pum A família Telerim quer batucar É genial Episódios de Cléo e Cuquim Agora disponíveis no aplicativo E também vídeos educativos e musicais Para toda a família Baixe o aplicativo A, 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 a É a letra do avião B, 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 B De bicicleta que emoção C, 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 C Vamos juntinhos de carro D, 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 D É o dinossauro Encontrei o E Nesse elefante E cheirei o F E nessa flor aqui Dá pra achar o G Neste gorila E com o H eu faço rá, 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 rá Encontrei o N neste monstro aqui Sem o N o nariz vai sumir Dá pra achar o O no oceano P de piscina pra pular, 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 pular Quem está no quadriciclo? Rádio pra quem me segue S, 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 S Tem serpente lá na QNAS T, 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 T E o Tomate, cadê? Encontrei o N este unicórnio Obedi, verduras, vou comer Ganho da Braque É de um Aki-Toki Deixa eu te ouvir Xilo, 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 xilofone O Ypsilon Pode ser de yo-yo também Z, 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 z De zoológico ABC Eu e você Com a Péu e o Tocquei Nós vamos aprender As gotas espirram Caindo por todo o chão Formigas baixam de duas em duas pra lá Formigas baixam de duas em duas pra lá As formigas baixam com muita atenção Mas quando perder, dá um mergulhão As gotas espirram Caindo por todo o chão Formigas baixam de três em três pra lá As formigas baixam de três em três pra lá As formigas baixam com muita atenção Mas quando perder, dá um mergulhão As gotas espirram Caindo por todo o chão Formigas baixam de quatro em quatro pra lá Formigas baixam de quatro em quatro pra lá Formigas baixam de quatro em quatro pra lá Formigas baixam com muita atenção Mas quando aguarda, dá um mergulhão As gotas espirram Caindo por todo o chão Formigas baixam de cinco em cinco pra lá Formigas baixam de cinco em cinco pra lá Formigas baixam de cinco em cinco pra lá Mas porque mergulha com um canhão São cartas, lotas Que as frutas, enfim, vão ao chão Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E sempre aonde ela ia Ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia Ele ia em breve O coquim quis procurar Procurar, procurar Entre as nuvens procurar O tal do cordeirinho Como lá não encontrou Não encontrou, não encontrou Como lá não encontrou O seu ele criou O coquim só quis brincar Quis brincar, quis brincar O coquim só quis brincar Mas ele se quebrou De novo ele quis brincar Quis brincar, quis brincar De novo ele quis brincar Mas ele só voou Finalmente o cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Cordeirinho, finalmente o cordeirinho No céu apareceu O coquim tinha um cordeirinho Branco como a neve Olá, amigos Vamos brincar com os ovos Surpresas coloridos Ovo verde Ovo verde vårda No céu Cordeirinho information S trade Dumbi 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 Dumba The Poes contributed Nairo Este Rerno Para a cama, tá chegando já a hora de dormir Enquanto jantamos, veremos desenhos Com as aventuras de Cleo e Cuquim Vamos ensinar e nos fazer sorrir Diga boa noite e vamos dormir Tá chegando já a hora de dormir Tem que jantar, os dentes escovar Vestir o pijama e ir para a cama Tá chegando já a hora de dormir Deixar os olhinhos e apagar a luz Para sonhar com histórias bonitas E se lembrar de momentos divertidos Tem que descansar, é hora de dormir E se lembrar de momentos divertidos Na banheira com cuquim Nós vamos brincar Com esponja e sabão Espuma de montão Esfrega o rostinho Depois a cabeça Esfrega aqui, esfrega ali Rostinho e cabeça Na banheira tem patinho Quá, 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 quá Vamos brincar E molhar E saboar E xaguar Na banheira com cuquim Nós vamos brincar Com esponja e sabão Espuma de montão Esfrega os braços Depois o corvinho Esfrega aqui, esfrega ali Os braços e o corvinho Na banheira tem tubarões Nham, 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 nham Vamos brincar Horvinha-lhes! E taboar e xaguar Na banheira com cuquim Que ﷻ E xaguar Na banheira com cuquim Esfrega as pernas, depois os pezinhos Esfrega aqui, esfrega ali, as pernas e os pezinhos Na banheira tem sapinhos Quac, 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 quac Vamos brindar, molhar, enxatuar Esfrega Ah, 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 ah Uh, uh, uh Andale! Para dançar la bomba Para dançar la bamba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você, eu e você, eu e você Eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro Sou capitão, sou capitão, sou capitão Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Aaaaaaah Aaaaaaah Wuhuhu Andele Para dançar la bamba Para dançar la bamba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você, eu e você Eu e você Eu e você Um, dois, três, quatro Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Ovo vermelho! Abre! 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 As rodas do ônibus vão rodando, vão rodando, vão rodando As rodas do ônibus vão rodando pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham, abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham pela cidade As rodas do ônibus vão rodando, vão rodando, vão rodando As rodas do ônibus vão rodando pela cidade Os parabrisas fazem shish-ashish-ashish, shish-shish-shish-shish-shish-shish-shish Os parabrisas fazem shish-ashish-ashish pela cidade As rodas do ônibus vão rodando, vão rodando, vão rodando As rodas do ônibus vão rodando pela cidade Os faróis fazem blim, blim, blim Blim, 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 blim Os faróis fazem blim, blim, blim Pela cidade As rodas do ônibus vão rodando Vão rodando, vão rodando As rodas do ônibus vão rodando pela cidade A buzina toca pipipi, pipipi, pipipi A buzina toca pipipi pela cidade Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu vencinho Quem pode me devolver Meu vencinho, meu vencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu vencinho Quem pode me devolver Meu vencinho, meu vencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Um, dois, três É assim que eu lavo o rosto Lavo o rosto Lavo o rosto Com água e sabão Eu lavo o rosto De manhã cedinho Lá, 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 lá Lavo, la, lá, lá, lá Lavo o rosto Lavo o rosto É assim que me penteio Me penteio Me penteio Com pente e escova Me penteio De manhã cedinho Lá, 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 lá Penteio Me penteio Lá, 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 lá Me penteio bem Lá, 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 lá Gosto de brincar De manhã cedinho Lá, 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 lá Café da manhã Lá, 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 lá Eu quero brincar É assim que eu escovo os dentes Escovo os dentes, escovo os dentes Compartem, escovo, escovo os dentes De manhã cedinho Lá, 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 lá Escovo, escovo Lá, 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 lá Escovo os meus dentes Olha, olha De manhã vamos pra escola Para a escola, para a escola De mochila vamos pra escola De manhã cedinho Lá, 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 lá Vamos, vamos Lá, 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 lá Gosto de ir pra escola Sim, pra escola, vamos Muito bem Bravo Olá, amigos Vamos brincar com os ovos surpresas coloridos Ovo laranja Abre, 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 abre A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Por que não tem, por que não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode melhorar Por que não tem, por que não tem As rodinhas lá de trás A senhora baratinha Rapidinha e tropeça Ela abaixa a cabeça A baratinha mais levada Já te pego baratinha Brincar com você eu gosto Só quero ser seu amigo Mas você sempre escapa A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Por que não tem, por que não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Por que não tem, por que não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Por que não tem, por que não tem As rodinhas lá de trás Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Aqui estou, aqui estou Como você vai? Bebê dedo, bebê dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Dedo verde, dedo verde Dedo verde, dedo verde Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Dedo laranja, dedo laranja Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Dedo azul, dedo azul Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Dedo vermelho, dedo vermelho Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Dedo amarelo, dedo amarelo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Bebe dedo, bebe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Sempre lave bem suas mãos antes de comer Olha como estão de suja, cheiram muito mal Cheiram mal, cheiram mal, lave muito bem Antes de comer não esqueça, lave muito bem Água vai, gru, 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 gru Água vai, gru, gru, gru Água vai, gru, gru, gru Água vai! Com sabão, gru, gru, gru Sabão, gru, gru, gru Sabão, gru, gru, gru Sempre lave bem suas mãos antes de comer Olha como estão de suja e cheiram muito mal Cheiram mal, cheiram mal, lave muito bem Antes de comer, não esqueça, lave muito bem Água vai! Água vai! Com sabão Sempre lave bem suas mãos Antes de comer Olha como estão de suja Cheiram muito mal Cheiram mal, cheiram mal Então lave muito bem Antes de comer Não esqueça, lave muito bem Água vai Água vai Água vai Água vai Com sabão Com sabão Com sabão Com sabão Água vai A A de avião Quero voar A B B B de bicicleta Bicicleta B B B C C C C de caranguejo Vermelho e pequeno C C D D D D de dinossauro D D D D E E E de elefante Pula elefante E E E F F F de frutas F F F F G G G de gelatina Macia e colorida G G G H H H H de habilidade H H H H I I I I De iglu Gelado iglu I, I, I J, J, J J de jogo Jogar um jogo J, J, J L, L, L L de lagarto Rápido lagarto L, L, L M, M, M M de monstro Não tenha medo M, M, M N, N, N N de nariz Atchim, atchim, atchim N, N, N O, O, O O de oceano Azul e grandioso O, O, O P, P, P P de panda Preto e branco panda P, P, P Q, Q, Q Q de queijo Queijo cheiroso Q, Q, Q R, R, R R de rádio Ouvir muitas músicas R, R, R S, S, S S de serpente S, S, S T, T, T T de tartaruga Uma lenda tartaruga T, T, T U, U, U U de unicórnio Mágico unicórnio U, U, U V, 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 V V de vegetais Adoro vegetais V, V, V X, X, X X de xilofone Dó, Ré, Mi X, X, X Z, Z, Z Z de zoológico Quantos animais Z, Z, Z Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai Mamãe dedo Mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai Irmão dedo Irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai Irmão dedo Irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Beber dedo, beber dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Dedo verde, dedo verde Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Dedo laranja, dedo laranja Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Dedo azul, dedo azul Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Dedo vermelho, dedo vermelho Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Dedo amarelo, dedo amarelo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Bebe dedo, bebe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Honábeat. Bebe, bebe, sim, irmã. Comendo açúcar, não, irmã. Está mentindo, não, irmã. Abra a boca, haha. Baby, baby, sim, irmã Comendo biscoitos, não, irmã Está mentindo, não, irmã Abra a boca Baby, baby, sim, irmão Comendo pirulito, não, irmão Está mentindo, não, irmão Abra a boca Baby, baby, sim, irmã Comendo bolo, não, irmã Está mentindo, não, irmã Abra a boca Irmandinha, sim, cuquim Comendo doce, não, cuquim Está mentindo, não, cuquim Abra a boca Ha, 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 ha Se estou triste, triste, triste Choro, choro Choro, ah, 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 ah Se estou triste, triste, triste Preciso chorar, chorar, chorar Ua, 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 ua Se sinto nojo, nojo, nojo Digo, digo Digo, eca, 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 eca Se sinto nojo, nojo, nojo Não quero comer nada de nada Eca, 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 eca Ua, 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 ua Se tenho medo, medo, medo Digo, ua, 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 ua Se tenho medo, medo, medo Não consigo parar de tremer Bu, 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 bu Eca, ua, ua, ua Se estou zangado Zangado, zangado Digo, ar, 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 ar Se estou zangado, zangado, zangado Fico muito rabugento Ar, 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 ar Eca, eca, uau Se estou feliz, feliz Digo ha, 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 ha Se estou feliz, feliz, feliz Eu gargalho sem parar Ha, 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 ha Ar, 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 ar Eca, uau Oiê, vocês lembram de mim? Eu sou a Cleo, Cleo Telerin Hoje eu estou muito contente E sempre que eu estou contente Me dá vontade de cantar e dançar Vamos! Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, dê um grito Se você está contente, dê um grito Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Para, Cuquim! Não descem aí! Porque senão, como vão nos ver? Vamos, que está quase saindo! Querem brincar com a gente? Sim? Então vem! As rodas do ônibus rodam, 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 rodam As rodas do ônibus rodam e rodam por toda a cidade As crianças no ônibus querem brincar, querem brincar, querem brincar As crianças no ônibus querem brincar por toda a cidade De dentro do ônibus a cléudis Oi, 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 oi De dentro do ônibus a cléudis Oi por toda a cidade As crianças no ônibus Sobem e descem, sobem e descem Sobem e descem As crianças no ônibus Sobem e descem por toda a cidade As rodas do ônibus rodam, 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 rodam Rodam as rodas, o ônibus, rodam e rodam por toda a cidade Por toda a cidade Por toda a cidade O bebê ônibus faz pip, 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 pip O bebê ônibus faz pip, pip, pela cidade A irmã ônibus roda, 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 roda A irmã ônibus roda, 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 pela cidade O irmão ônibus sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce O irmão ônibus sobe e desce, pela cidade A mamãe ônibus vai pros lados Vai pros lados, vai pros lados A mamãe ônibus vai pros lados Pela cidade O papai ônibus faz vrum, 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 vrum Vrum, vrum, vrum O papai ônibus faz vrum, vrum Pela cidade O bebê ônibus faz pip, 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 pip O bebê ônibus faz pip, pip Pela cidade Cuquim diz Amo vocês Amo vocês Amo vocês Cuquim diz Amo vocês Pela cidade A família ônibus diz tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A família ônibus diz tchau, tchau Pela cidade Pela cidade Pela cidade Cinco lobinhos tem a mãe loba Brancos e pretos sem distinção Cinco lobinhos todos mamando Cinco juntinhos em seu coração Cinco lobinhos tem a mãe loba Brancos e pretos sem distinção Cinco lobinhos todos mamando Cinco juntinhos em seu coração Cinco lobinhos tem a mãe loba Brancos e pretos sem distinção Cinco lobinhos todos mamando Cinco juntinhos em seu coração Que chova, que chova, a Cleo está na cova Os passarinhos cantam, a Cleo se levanta Que sim, que não, que caia um toró Com água e sabão Que aproveite e caia em cima do colchão Que saia, que saia, o sol está saindo A lua e as estrelas pouco a pouco estão indo Que sim, que não, está um calorão De casaco no verão Assim a clã não aguenta essa estação Que sofre, que sofre, o vento está soprando Os marinheiros ouvem, as velas vão uivando Que sim, que não, soprou foi de montão Com a força de um tofão Segure-se para não voar como um balão Segure-se para não voar como um balão O sapinho dizia Embaixo da água Passou um cavaleiro Um chapéu ele usava Passou um cavaleiro Um chapéu ele usava O sapinho dizia O que o que respondia Passou uma sereia Com calda e crina Passou uma sereia Com calda e crina O sapinho dizia Embaixo da água Passou um marinheiro Dançando passeiro Passou um marinheiro Dançando passeiro Dançando passeiro O sapinho dizia O que respondia Enfim se encontraram E juntos nadaram Enfim se encontraram E juntos nadaram Enfim se encontraram E juntos nadaram Música A de avião Quero voar A A A B B B B de bicicleta B B B C C C C C de caranguejo Vermelho e pequeno C C C B D D D de dinossauro G D D D E E E de elefante Pula elefante E E E F F F F de frutas Deliciosas frutas F F F G G G G de gelatina Macia e colorida G G G G H H H H de habilidade H H H H I I I de iglu Gelado iglu I I I J J J J J J de jogo Jogar um jogo J J J J J L L L L L de lagarto Rápido lagarto L L L L M M M M de monstro Não tenha medo M M M N N N N N de nariz G 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 Q, 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 Q de queijo, queijo cheiroso, Q, 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 R, 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 R de rádio, ouvir muitas músicas, R, 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 S, 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 S de serpente, S, 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 T, T, T de tartaruga, uma lenda tartaruga, T, 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 U, U, U de unicórnio, mágico unicórnio, U, 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 V, V, V de vegetais, adoro vegetais, Z, 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 X, X, X de xilofone, D, Ré, Mi, X, 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 Z, 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 Z de zoológico, quantos animais, Z, Z, Z. Na fazenda do cuquinho Ia, ia, oh Tem uma vaca que faz mu Ia, ia, oh Com mu aqui e mu pra lá Mu aqui, mu pra lá Mu, mu, mu pra todo lado Na fazenda do cuquinho Ia, ia, oh Na fazenda do cuquinho Ia, ia, oh Tem um pintinho que faz piu Ia, ia, oh Com um piu aqui e um piu pra lá Piu aqui, piu pra lá Piu, piu, piu pra todo lado Na fazenda do cuquinho Ia, ia, oh Na fazenda do cuquinho Ia, ia, oh Tem uma ovelha que faz bé Ia, ia, oh Com um bé aqui e um bé pra lá Bé aqui, bé pra lá Piu, piu pra todo lado Na fazenda do cuquinho Ia, ia, oh Na fazenda do cuquinho Ia, ia, oh Tem um pato que faz cué Ia, ia, oh Com um bé aqui e um bé pra lá Piu aqui, piu pra lá Piu, piu pra todo lado Na fazenda do cuquinho Ia, ia, oh Ia, ia, oh Na fazenda do cuquinho Ia, ia, oh Tem um pato que faz oi Ia, ia, oh Com um oi aqui e um oi pra lá Piu aqui, piu pra lá Piu, piu pra todo lado Na fazenda do cuquinho Ia, ia, oh Vamos lá nadar Todos com cuquinho, quinquim Quem quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim E um pequeno, sim, sim, sim Diz aquela, da, 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 da Igual ao cuquinho, quinquim Que pode nadar Sim, sim Viu seu maiô, iô, iô Igual ao cuquinho, quinquim Com a sua boia, ia Nada bem feliz Sim, sim Nada bem feliz Com a sua boia, ia Nada com cuquinho, quinquim É um vencedor Vamos lá nadar Todos com cuquinho, quinquim Que quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim É tão pequeno, sim, sim, sim Que quer ir nadar Igual ao cuquinho, quinquim Você pode nadar Sim, 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 sim Alguns são vermelhos, cerejas e tomates E muitos são verdes, feijões e abacates Outros amarelos, banana e limão A banana é um cubim Gosta de moção Nham, nham, nham Frutas e verduras Nham, 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 nham Frescas e maduras Verduras tem que comer Para pode ser o dinheiro Para comer Para comer Para jantar Com as frutas Vai ganhar Servilhas divertidas Deliciosas batatas Viva as cenouras E viva as maçãs Todos na mesa É hora de comer Hoje, feijão verde Quem gosta é o TT Nham, nham, nham Frutas e verduras Nham, 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 nham Nham, nham Frescas e maduras Verduras tem que comer Para pode ser o dinheiro Para comer Para comer Para jantar Com as frutas Vai ganhar Pô, 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 pô Não segure o pô, pô Meninos maiores Ao banheiro sempre vão Sente que é tão normal Não esqueça do papel Use água com sabão E lave suas mãos Pô, 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 pô Não segure o pô, pô Meninas maiores Ao banheiro sempre vão Sente que é tão normal Não esqueça do papel Use água com sabão E lave suas mãos E lave suas mãos Pipi, 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 pipi Não segure o pipi Crianças maiores Fazem sempre assim Sente que é tão normal E descarga ao final Lave as mãos com sabão Fazer pipi é natural Pipi, pipi, pipi Não segure o pipi Crianças maiores Fazem sempre assim Sente que é tão normal E descarga ao final Lave as mãos com sabão Fazer pipi é natural E vamos brincar Sim! Bebezinho, peraí Capacete tem que usar Não, não, não Me deixe em paz Isso para mim não dá Irmãzinha, vem aqui Que do velô trocai Eu te ajudo, meu cuquim Já está pronto pra curtir! Vamos! Bebezinho, peraí Bebezinho, peraí Sem as luvas não vai dar Não, não, não Me deixe em paz Isso para mim não dá Sim! Irmãzinha, vem aqui Que do velô trocai Eu te cuido, meu cuquim Tudo certo pra curtir Bebezinho, peraí Bebezinho, peraí Que do velô trocai Que do velô trocai E brincando Pulando e brincando Assim é como eu levo pra brincar O meu cachorro pra brincar Assim é como eu levo pra brincar Feliz pelo parque Feliz pelo parque Assim eu dou banho no meu cachorro Com sabão bem cheiroso Assim eu dou banho no meu cachorro Sempre bem cheiroso Sempre bem cheiroso Assim é como eu dou a ração Pro meu cachorro sua ração Assim é como eu dou a ração Quando está com fome Quando está com fome Assim é como eu dou a ração Põe... 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 Bebê Sac Irmã Sac Irmão Sac Irmão Sac Irmão Sac E meu sac, mamãe sac Papai sac Papai sac Pegue o cão Caranguejo A baleia A sereia Cavalinho Cavalinho O polvinho Estrelinha 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 Irmão Irmão Mamãe Papai Vovó Vovó Bebe Padre Bebe Batre Visita Bebe Batre 產 A, B, C, D F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o A, B, C Cante comigo você também A, B, C, D E, F G, H I, J, K L E, M, N, O, P K E, H S T U V W X Y Z Z A, B, C, D E, F, G H H, I, J, K L, M, N, O, P L, M, N, O, P Q, R, I, S T, U, V W, X Y, Z Agora eu sei o A, B, C Cante comigo você também Papai Dedo Papai Dedo, Papai Dedo Como você está? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Estou aqui sob o sol Como você está? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Estou aqui bem no mar Como você está? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Estou aqui bem na praia Como você está? Bebe dedo, bebe dedo Onde está? Estou aqui só nadando Como você está? Papai dedo, papai dedo Onde está? Estou aqui na areia Como você está? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Estou aqui na toalha Como você está? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Estou aqui queimando o pé Como você está? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Estou aqui relaxando Como você está? Bebe dedo, bebe dedo Onde está? Estou aqui com meus brinquedos Como você está? Estou aqui com meus brinquedos Pela manhã Pela manhã Lavo, lavo, sim Eu lavo meu rosto Eu lavo meu rosto Pela manhã Pentei o cabelo Pentei o cabelo Pentei o cabelo Com pente e escova Pentei o cabelo Pela manhã Pela manhã Meu cabelo Sempre pentei o cabelo Sempre pentei o cabelo Sempre pentei o cabelo No café gosto de brincar Comer e brincar Comer e brincar No café gosto de brincar Pela manhã Pela manhã Comer e brincar Eu quero brincar Eu quero brincar Pela manhã Escovo os dentes Escovo os dentes Escovo os dentes Com pentei o cabelo Escovo os meus dentes Pela manhã Pela manhã Meus dentinhos Eu escovo os meus dentes Eu escovo os meus dentes Pela manhã Vamos para a escola Vamos para a escola Vamos para a escola Com toda a turminha Vamos para a escola Pela manhã Pela manhã Pela manhã Para a escola Quero ir para a escola Quero ir para a escola Um pintinho amarelinho Dança, dança, agachadinho Sobe e desce E pula Xip, 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 xip Amarelinho Xip, 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 xip Com as asas para trás Pula e dança Sem parar Xip, xip, xip Vem pintinho Xip, xip, xip Amarelinho Xip, xip Xip, 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 xip Um pintinho Um pintinho verdezinho Dança, dança, agachadinho Sobe e desce E pula Xip, xip, xip Verdezinho Xip, xip, xip Com as asas para trás Pula e dança Sem parar Xip, xip, xip Bem pintinho Xip, xip Xip, xip Verdezinho Xip, xip Vem pintinho Sem pintinho Vem pintinho Vem pintinho Vem pintinho Vem pintinho Azulzinho Dança, dança, agachadinho Sobe, desce Pula Xip, xip, xip Azulzinho Vem pintinho E dança Vem pintinho Com as asas para trás Pula e dança sem parar Xep, xep, xep Vem, pintinho Xep, xep, xep Azulzinho Xep, xep Xep, xep Xep, xep A pintinha vermelhinha Dança, dança, agaçadinha Sobe, desce, pia e pula Xep, xep, xop e vermelhinha Xep, xep, xep Xep, xep Com as asas para trás Pula e dança sem parar Xop, xop, xop Vem, pintinha Xop, xop, xop Vermelhinha Xop, xop A pintinha laranjinha Dança, dança, agaçadinha Sobe, desce, pia e pula Xep, xep, xep Laranjinha Com as asas para trás Pulei dança sem parar Xop, xop, xop Vem, pintinha Xop, xop, xop Laranjinha Xop, xop Xip, xip, xip Xap, xap, xap Xep, xep, xep Xop, xop, xop Xop, xop Xop, xop Xap, xap, xap Xep, xep, xep Xop, xop, xop Xop, xop Xop, xop, xop Xop, xop Xop